Valentim, Danilo Mesquita, vai se encantar com Rosa, Letícia Collin, em Segundo Sol e deixará Icaro Tai Suede, irritado, foto, reprodução, Icaro Tai Suede, não gostará nada de ver a namorada dando mole para Valentim, Danilo Mesquita, nos próximos capítulos da novela Segundo Sol, a raiva será tanta que ele tomará uma decisão quanto ao relacionamentos dos dois após o Primeiro Encontro, Segundo Sol, Remy engana Rosa durante o programa e diz ser cliente Gold Rosa Letícia Collin ficará encantada ao conhecer o jovem por intermediação de Acácio, Danilo Ferreira, o rapaz dirá que o amigo é chique por morar em uma cobertura e ser filho Do canto baiano Beto Falcão, Emílio Dantas, a prostituta vai se derreter, Icaro fica com Ciúmes de Rosa em Segundo Sol, foto, reprodução, TV Globo, eu sou fã número 1 Seu pai, eu adoro todas as músicas dele, lá em casa era a Chepelot, repetindo Sem parar, eu aprendi a dançar ouvindo Beto Falcão, será que eu posso beijar sua Mão, questionará ela, levantando a ira do namorado, imagina, deixe disso, Rosa, se alguém vai, beijar a mão de alguém é que sou eu que tenho que beijar a sua, responderá O filho de Carola, Débora Seco, nesse momento é que Icaro tomará a decisão e, encerrar ao assunto, segundo Sol, Laureta pega Rosa e Icaro em flagrante e toma atitude Surpreendente, não precisa ninguém beijar a mão de ninguém aqui, vamos indo, Rosa, valeu aí Acácio, dirá, após o clima ele chamará a atenção da namorada, você deu mole pra falar, esse cara na minha frente, você tá maluca, perguntará, juro que não dei, mas também, não é todo dia que a gente esbarra com o filho de um ídolo, Beto Falcão, preste atenção, rebater a habilidade, siga o TVF OCO no Instagram e fique por dentro, de tudo um clique top e aqui